Toma, só cavar lona Toma, só cavar lona Vem cavavando por cima jogando essa raba sua safadona Vem cavavando por cima jogando essa raba sua safadona Vem cavavando por cima jogando essa raba sua safadona Toma, só cavar lona Toma, só cavar lona Toma, só cavar lona Toma, só cavar lona Vai sacar a zona Vem cavalgando pro cima, jogando essa raba sua safadona Vai sacar a zona Vai se acabar, vai se acabar, vai se acabar Outro por cima e me dá um setado Só cavalgado, só cavalgado Só cavalgado, só cavalgado Só cavalgado E aí